Olá, amigos e amigas, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube Serginho Lapada. O milagre vem é onde menos se espera. Este homem caiu a mais de 25 metros em um poço semi-artesiano. O acidente aconteceu na cidade de Santo Antônio do Leverger, em uma área rural. Ele estava tentando pegar uma bomba do poço. Quando a corda arrebentou e ele despencou a mais de 25 metros. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pela sua esposa, que resgatou o homem com vida de dentro do poço. A vítima foi encaminhada para o plano de socorro municipal de Cuiabá, onde recebe atendimento médico. O homem tem 46 anos de idade e mora na área rural de Morrinhos, em Santo Antônio do Leverger. Segue a gente aí no YouTube, deixe seu like. Serginho Lapada, acesse www.lapadalapada.com.br www.lapadalapada.com.br Ai, irmão! Sai logo! Estou aflita com você aí! Mais uma, vai! Chega! Chega! Enforce as suas costas Enforce as suas costas Porque não sabe como ficou A colinha Acho que agora dá para colocar aquela madeira Obrigado